As arrecadações de camisa para o 19º Passeio Ciclístico de Manhuaçu começaram na última segunda-feira, dia 17 de outubro. Para falar como está a movimentação nos três postos que estão disponibilizados aqui na cidade de Manhuaçu, nós conversamos com a Tenente Suelen. Tenente Suelen, Passeio Ciclístico retomando uma atividade de extrema relevância para a comunidade de Manhuaçu. Como é que está a movimentação? A população tem colaborado e trazido alimentos em troca das camisas? Com certeza, Danilo, tudo bem. A Polícia Militar está muito satisfeita e empolgada com mais essa edição do Passeio Ciclístico, principalmente porque as pessoas têm nos visto aqui nos postos de arrecadação de alimentos em troca de camisas e estão nos falando da satisfação que eles têm com o retorno do Passeio. Este evento é um evento que marca a cultura de Manhuaçu, se a gente pode dizer assim. É a 19ª edição já, ou seja, 19 anos de Passeio Ciclístico aqui em Manhuaçu. Um evento que reúne as famílias num domingo de manhã, promove a solidariedade com a arrecadação de alimentos para instituições filantrópicas, reúne também parcerias de comércio, então o comércio todo unido em apoio à atividade realizada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar. Nós estamos aqui na Praça Cordovil Pinto Coelho, de 8 às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta. E sábado, nós estamos aqui até meio-dia. Nós temos um ponto de troca na parte da manhã, um segundo ponto de troca também, próximo ao estádio JK, na Antônio Velerson, e um terceiro ponto de troca ali na praça, conhecida Praça do Skate, próxima ali à rodoviária, na parte da tarde. Então é muito importante que vocês nos procurem aqui nos pontos de troca, venham saber como arrecadar, como trocar essas camisas e como entregar os seus alimentos. E quais alimentos que as pessoas devem trazer aqui para obter a camisa do passeio, Teneide? Olha, Danilo, nós temos aqui uma relação que a pessoa pode trazer um desses itens, né? Ou pode trazer 5 kg de arroz, ou 5 kg de açúcar, ou 3 kg de feijão, ou 3 kg de fubá, ou 2 litros de óleo, ou 2 kg de macarrão. Eu estou aqui com a Cabo Tereza, né? Ela já está fazendo alguns contatos ali também para o passeio ciclístico. Nós temos aqui a lista de alimentos aqui que você pode verificar para trazer a sua doação. E temos aqui as camisas que vão ser trocadas aí por esses alimentos. Mas, mais uma vez, a gente ressalta também, né, os nossos alimentos aqui que estão sendo arrecadados pela Polícia Militar nessa causa nova. Então, vamos lá.